A noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pude imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou a Deus Amei você Sem truques, sem maldades Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra se lembrar de mim E a vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era uma bijuteria E no... Se calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde Um coração vazio E no... E no brilho de uma pedra falsa 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 Pra mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme que puder Pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quer aparecer de qualquer jeito Pra você notar Pra quem sabe ler o pingue é letra Eu posso decifrar Seu jogo do amor Também sei jogar Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho bem melhor você contar pra ele De uma vez Que esse amor é todo meu E eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu 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 Quem faz Amor com você Vem com você Vem com você Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Vem com o Tata Lopes Vem beber Vem se apaixonar Ao vivo Você tá curtindo ao vivo Tata Lopes Na Boate Azul Queria mandar um abraço Todo especial Essa galera massa De Serra Talhada Meu amigo Jailton Inácio O Inácio Da Ambulância Também DJero Meu amigo Luciano Do Paredão Cabassa Lá em Pubi, Pernambuco Andrade Produções Um abraço De Tata Lopes Ao vivo Cadê o Pitu? Beleza Ontem retornei Areia Branca e ardente Então te esperei Ouvi teus risos E eu Que era um filho E uma onda Trouxe aos meus pés E eu E eu chamei 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 Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar O mar Só por ti Esquei Na areia Teu lindo rosto Sempre sorrindo Talvez de mim A onda manfa Tudo apagou Tudo apagou A mesma esperança De te encontrar E eu E eu E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei E eu chorei 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 O mar Só por ti E eu chamei 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 E Aline, estou aqui E eu chorei, chorei Uma só por ti Pra tomar cachaça puro Hoje eu volto bem pra casa E o meu Instagram é Tata Lopes Oficial Me chama Se tá curtindo Tata Lopes Fazendo o melhor da seresta Aqui na Boate Azul Parte 2 Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não há ninguém que manda em mim Não vai ser você Eu já passei na sua vida E minha vida esqueci E quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí E para eles Só tenho a dizer Que se quiser fumar eu fumo E se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí Tá aí Se eu quiser sair eu saio Com quem me der vontade A liberdade A liberdade tá aí Tá aí Eu já passei na sua vida Já passei, bebê E a minha vida esqueci E quem quiser que fale de mim E quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí E para eles Só tenho a dizer Se eu quiser Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí Tá aí Se eu quiser sair eu saio Com quem me der vontade A liberdade tá aí Tá aí Não devo nada a ninguém Não tô com medo Nada de ninguém Oh, marxão Você tá curtindo ao vivo Tata Lopes na Boate Azul Queria mandar um abraço todo especial Essa galera massa de Serra Talhada Meu amigo Jailton Inácio O Inácio da Ambulância Também DJ Ero Meu amigo Luciano Do Paredão Cabassa Lá em Pubi, Pernambuco Andrade Produções Um abraço de Tata Lopes Ao Vivo Cadê o Pitu? Beleza 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 Chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei 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 O mar O mar Só por ti O mar Sei que ouvi O sino ao longe Que anunciava O amanhecer O amanhecer E eu E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti E eu chamei 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 Aline Estou aqui Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Pra tomar cachaça puro Hoje eu volto um bebo pra casa Ô Ei, ei, ei Ei, ei E o meu instagram é Tata Lopes Oficial Me chama Ei, ei Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias De sereno, meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu E o cantando você me acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Você ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra hora Simão! E o telefone pra contatos 7591-83-9014 Ou 8210-3870 O tempo passou como as nuvens Soprada pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar o meu melhor amigo E pra você fazer serenata Boate azul pra você Alô meu amigo Ricardo RBV Amigo Buguello Abraço de Tata Lopes Ao rio Ouça Vá viver A sua vida Com outro bem Hoje eu já cansei E pra você Não ser ninguém O passado Já foi o bastante Pra me convencer Que o futuro Seria bem grande Só eu e você Mas quando A lembrança Com você For morar E Bem baixinho De saudades Você chorar Vai lembrar Que um dia existiu Um alguém Que só carinho pediu E você Fez questão de não dar Fez questão de negar Boate azul Uma noite de cabaré Ao vivo Pra você curtir Alô dona Loura Gilvan Edu Davi Todo mundo na mesa e presente Ouça Vá viver A sua vida Com outro bem Hoje eu já cansei E pra você Não ser ninguém Se o passado Não foi o bastante Pra me convencer Se o futuro Seria bem grande Só eu e você Mas quando A lembrança Com você For morar E Bem baixinho De saudades Você chorar Vai lembrar Que um dia existiu Um alguém Que só carinho pediu E você Fez questão de não dar Fez questão de negar Fez questão de negar Boate azul Fazendo o melhor Da seresta Daqui a pouquinho Meu amigo Baiai seus teclados Tata Lopes Falando em sentimentos Infelizmente a minha história De amor com você Chegou ao fim Essa história Que está acontecendo Aqui Ela sempre Aconteceu Seu jeito De brincar Comigo Está destruindo Aos poucos Os sonhos Meus Seus sentimentos São de mentiras Você vive Num mundo De ilusão Eu te dei Todo o meu amor E você Só brincou Traiu Meu coração E quem Sempre sofre Sou eu Pedindo pra você Voltar Sou eu Você parece Se divertir Parece que fica Feliz Brincando com os sentimentos Meus E quem Sempre chora Sou eu Pedindo pra você Voltar Sou eu Você parece Se divertir Parece que fica Feliz Brincando com os sentimentos Meus Essa é pra sofrer E beber apaixonado Composição Tarta Lopes Essa história Que está acontecendo Sendo aqui Ela sempre Aconteceu Seu jeito De brincar Comigo Está destruindo Aos poucos Os sonhos Os sonhos Meus Seus sentimentos São de mentiras Você vive Você vive Num mundo De ilusão Eu te dei Todo o meu amor E você Só brincou Traiu Meu coração E quem Sempre sofre Sou eu Pedindo pra você Voltar Sou eu Você Você parece Se divertir Parece que fica Feliz Brincando com os sentimentos Meus E quem Sempre chora Sou eu Pedindo pra você Voltar Sou eu Você Parece Se divertir Parece Que fica Feliz Brincando com os sentimentos Meus Se divertir Legenda Adriana Zanotto